Olá pessoal, Autódromo de Interlagos, o mesmo autódromo onde Ayrton Senna da Silva foi tantas vezes campeão. Autódromo onde levantou a bandeira brasileira, levantou a alma dos brasileiros. Ao meu lado, Viviane Senna, irmã e responsável também pelo legado do Ayrton Senna no Instituto que tem o seu nome. E a Bia, a minha esposa. Aqui, um carro que se o Ayrton estivesse aqui, já estava pilotando e já estava circulando. A sua grande paixão era a velocidade, era vencer, era o desafio de ser o melhor. Por quê? Porque Ayrton Senna acreditava na vida, tinha fé, tinha confiança, tinha força e determinação. Um exemplo para os brasileiros do passado, do presente e principalmente para os brasileiros do futuro. Viva Ayrton Senna da Silva, Ayrton do Brasil. É um herói brasileiro, o maior herói deste país, Ayrton Senna. Símbolo da vitória, da determinação, do trabalho, da luta, do espírito de brasilidade. É isso que o Brasil precisa. De gente que está a levantar a bandeira brasileira, tem o Brasil em frente. Venha! 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 O que é que o Brasil está?